O que é censura ao cinema não é uma invenção da ditadura militar, né? Quando a gente olha para toda a construção desse campo, das relações entre história e cinema, que já tem aí algumas boas décadas, né? A gente pode remeter aí talvez a... Desde o Marco Ferro, né? Que é um marco ali muito... Que a gente geralmente toma como um marco inicial dessa abertura da historiografia para o cinema como objeto. É claro que a gente tem aí muitas vertentes que vão se desenvolvendo, né? E que vão propor diferentes formas de abordagem para o cinema pelo historiador, né? Mas é muito frequente, né? Quando a gente observa alguns trabalhos de historiadores sobre cinema, uma preocupação secundária com o filme, né? É claro que é totalmente possível e totalmente legítimo, né? Que o historiador queira trabalhar com esse campo amplo, né? Da produção cinematográfica sem ter propriamente o filme como objeto. Não é exatamente isso que eu estou contestando, né? Então, por exemplo, posso trabalhar com a censura, né? Com a documentação censória em um determinado período da ditadura militar, né? E não necessariamente eu preciso entrar nos filmes para fazer esse trabalho, né? Eu estou trabalhando com esse campo ampliado do cinema, mas com um objeto específico que não diz respeito diretamente, estritamente, à narrativa dos filmes, né? Mas o que eu estou buscando complexificar e propor que os historiadores tenham mais atenção com a narrativa filme, que é justamente quando toma o filme como objeto, ou um conjunto de filmes como objeto, e ainda assim privilegia o que está fora do filme, né? Não que o que está fora do filme não tenha importância, né? Claro que tem o contexto de produção do filme, né? Mas como diz o... Tem um autor que eu uso como referência, que é um autor do campo dos estudos de cinema, né? O David Bordwell, um autor norte-americano, ele diz, né, que por mais que esses elementos externos, né? A cultura, o contexto político, eles de alguma forma influenciam na realização fílmica, a cultura não liga a câmera, né? Ele diz isso, essa frase literalmente, né? E quando o cineasta liga a câmera, na verdade ele está muitas vezes dialogando muito mais imediatamente com tradições do próprio campo cinematográfico, né? Ele está dialogando ali com uma série de escolhas estilísticas que são feitas dentro daquele campo de realização cinematográfica, daquele campo profissional, né? E que é importante que nós, historiadores, caso queiramos, né, nos aproximar desse mundo, né? E tomar esses filmes como objetos, é importante que a gente entenda também as especificidades desse campo. Porque quando a gente, é muito mais fácil, talvez, né? A gente olhar para um filme, por exemplo, como o Pra Frente Brasil, né? Que é o filme que eu trabalhei no doutorado, e abordar simplesmente, né, os acontecimentos ali do enredo do filme, né? Listar aqueles acontecimentos e estabelecer pontes com acontecimentos que, de fato, se deram naquele período da ditadura militar, né? Quais são os episódios que o filme está referenciando na sua narrativa. Isso é importante, eu, inclusive, faço isso no meu trabalho, mas eu acho que é importante ir além disso, né? É importante você entender as escolhas estilísticas que são feitas por um diretor, né? Os possíveis porquês dessas escolhas e que tipo de diálogos que o diretor está estabelecendo com a própria tradição do seu campo profissional, né? Ao fazer algumas dessas escolhas, né? Então, por exemplo, para concretizar, né? No meu trabalho, quando eu analiso o Pra Frente Brasil, existe um elemento na narrativa do Pra Frente Brasil que é central, que é essa estratégia que o Roberto Farias utiliza de colocar um protagonista apolítico, né? Como ele próprio define, como o próprio personagem se define no filme, né? Um sujeito que não tem nenhuma atuação política mais concreta num contexto de exacerbação política, né? Num contexto autoritário, num contexto de atuação da luta armada na ditadura militar brasileira, e ele é aquele sujeito de classe média que não se envolve politicamente com nenhuma das grandes questões do seu tempo. Só que ele acaba sofrendo por conta dessas grandes questões com as quais ele não quer se envolver, né? Ele é, para quem eventualmente já viu o filme sabe disso, né? Mas ele é confundido com um guerrilheiro, é sequestrado por uma organização paramilitar, né? De extrema-direita e é torturado. E aí, esse tipo de escolha que o Roberto Farias faz de eleger esse protagonista apolítico, esse protagonista que gera uma identificação imediata com um público mais amplo, né? Do que se ele fosse talvez um militante político, consciente, totalmente consciente do que estava acontecendo naquele momento ali, isso, essa escolha, ela tem pontos de contato na própria história do cinema. Existe toda uma trajetória, ao longo da história do cinema, de um cinema mais comercial e que ao mesmo tempo flerta com temáticas políticas, em que esse tipo de escolha é recorrente, né? Eu chamo no meu trabalho de uma espécie de paradigma do homem errado, né? Esse tipo de escolha narrativa de você estabelecer como protagonista alguém que vai ser, que é um inocente confundido com outra pessoa num contexto que ele não controla muito bem e que ele vai sofrer uma série de consequências por isso, né? Isso potencializa uma identificação do público com esse personagem, com o que acontece com ele, né? Então, por exemplo, no meu trabalho eu remeto até o cinema do Hitchcock, por exemplo, né? O Hitchcock fazia muito isso em alguns de seus filmes, né? E o Hitchcock justamente como esse diretor de um gênero cinematográfico, né? Com o qual o Pra Frente Brasil estabelece alguns pontos de contato, que é o thriller, né? Esse filme de suspense com toques políticos, né? Que tem ali uma carga dramática muito forte e também vou puxando aqui algumas outras referências dentro da própria história do cinema, do próprio campo cinematográfico para a gente entender melhor essas escolhas que o Roberto Farias faz, né? Por exemplo, né? Pensando ainda nessa escolha específica do protagonista, talvez fosse, num olhar puramente, num olhar distante dessa compreensão, desse tipo de diálogo que o filme está estabelecendo, talvez fosse fácil para a gente até criticar a escolha que o Roberto Farias faz, né? Do tipo, por que ele não escolheu um protagonista realmente politizado e que sofreria as consequências da sua politização naquele contexto autoritário? E assim ele marcaria uma posição política mais enfática naquele momento ali em que o filme foi feito, né? O filme ali do início dos anos 80. E aí, os motivos são vários que a gente pode listar, desde a presença da censura, né? O filme, inclusive, foi proibido pela censura apesar dessa moderação que muitos enxergaram nele. Mas eu acho que um motivo que é fundamental é justamente isso que eu falei, né? Existe ali uma estratégia de apelo narrativo, de apelo para o grande público que está presente nessa escolha, né? De um protagonista inocente, né? Entre aspas, um sujeito que não está diretamente vinculado àquelas lutas políticas e que sofre as consequências disso. Então, existe, talvez, antes de existir o que a gente poderia até identificar como uma certa covardia política por parte do diretor ou uma moderação excessiva, existe um interesse comercial ali, existe uma escolha, uma lógica comercial por trás dessa escolha, né? Então, eu acho que é importante isso, né? Assim, quando a gente olha e compreende esses elementos da história do cinema, né? Como que esses elementos, eles vão sendo lapidados também ao longo da história do cinema e como que os filmes vão voltando aos próprios filmes, né? Isso é muito importante, né? Como que os diretores, quando eles... Em geral, né? Os diretores de cinema, eles consomem filmes, né? Eles podem ser mais ou menos cinéfilos, né? Mas eles consomem filmes, então, eles estabelecem algum tipo de diálogo com aqueles realizadores que vieram antes deles, né? Então, eu acho que a gente compreender, ter um olhar atento para esses possíveis diálogos estabelecidos ajuda a gente a ter uma compreensão mais apurada, eu acho, mais sofisticada desses filmes que a gente está analisando. Claro que, como eu disse, né? Sem abrir mão desse olhar contextual, de compreender as características políticas, econômicas, sociais, ali, do momento em que aquele filme está sendo produzido, porque, é claro, isso também é fundamental. E eu acho que isso é uma contribuição que nós, historiadores, aí como historiadores num nível mais hard, né? A gente consegue dar, né? Por exemplo, que o campo da crítica de cinema muitas vezes não tem, né? O campo da crítica de cinema tende a olhar as obras de uma maneira mais essencialista, né? De ficar ali puramente no filme. Eu acho que é importante a gente partir do filme, e aí essa é uma contribuição que os estudos de cinema, que a própria crítica de cinema nos dá, mas, ao mesmo tempo, a gente dá essa contribuição da historiografia que tem a ver com essa compreensão do que está fora do filme, principalmente. Sempre quando eu vou falar sobre a censura ao cinema na ditadura, em aulas, em palestras, né? Eu busco demarcar uma característica muito particular, eu acho, né? Desse campo no Brasil, na história do Brasil, que tem a ver também se vale para o campo da telenovela, apesar da telenovela ser um fenômeno mais ali contemporâneo da ditadura, né? O cinema, ele vem de antes, né? O cinema vem lá da virada do 19 para o 20 e tal, mas, enfim, isso vale para todos os tipos de produção cultural ali, né? Que é censura ao cinema, né? Pensando especificamente no caso do cinema, mas vale para o teatro, vale para a literatura, vale para o rádio, né? E etc., para a música. Não é uma invenção da ditadura militar, né? Isso eu acho que é sempre importante a gente demarcar, né? Porque quando a gente olha de uma maneira mais simplista, talvez, né? Para esse passado da ditadura, a gente tende a localizar muito esse fenômeno da censura ali circunscrito no período de vigência da ditadura, né? E o que eu acho que é muito curioso no caso do Brasil é que a censura ao cinema existe ali como fenômeno desde o início do século XX no Brasil, né? Primeiro como manifestação de organizações mais autônomas do Estado, mas que estabeleciam alguma ponte com o Estado, como a igreja, por exemplo, né? O Estado Novo nas décadas de 30 e 40 começa a centralizar mais essa atuação censória ali por meio do DIP, mas o que eu acho muito curioso é que com o fim do Estado Novo e com a redemocratização ali de 45 ou 46, né? No meio desse processo de redemocratização nasce uma legislação censória, né? Que é do início de 46, é de janeiro de 46, que vai seguir vigorando até a Constituição de 88. E vai ser essa legislação censória nascida num contexto de redemocratização pós-Estado Novo que vai ser a mais utilizada pela ditadura militar de 64. Para o caso do cinema, por exemplo, quando a gente analisa, né? Os processos censórios, a gente observa que a maior parte dos filmes que foram ou proibidos ou tiveram ali determinação de cortes, né? Ou mesmo quando simplesmente havia uma classificação indicativa, mas tinha ali a justificativa censória por meio da legislação, se usava essa legislação de 46, né? Não só ela, existem outras leis que foram criadas ao longo do tempo, inclusive algumas específicas do período da ditadura militar, mas a de 46 é a mais utilizada. Então, eu acho que é muito importante a gente considerar essa dimensão da continuidade censória na história brasileira, né? Especificamente aqui, a gente está falando de censura à cultura, né? De censura às expressões culturais, às artes, né? Porque quando a gente fala de censura à imprensa, aí é um outro campo, né? Inclusive, na ditadura militar, esses dois tipos de censura funcionavam separadamente, né? Eram órgãos distintos que faziam. Mas a censura à imprensa, por exemplo, na ditadura militar, ela era feita extraoficialmente, né? Ela não era oficializada no organograma do Estado, né? A censura das chamadas de versões públicas, né? A censura à produção cultural, às artes, ela era completamente pública, aberta, todo mundo sabia que existia, todo mundo convivia com essa presença, né? Os filmes, né? Antes de serem exibidos no cinema ou na televisão, as telenovelas também, né? Sempre exibiam lá, antes do início do filme ou da novela, exibiam lá o selo de aprovação do órgão sensório, né? A divisão de censura de diversões públicas. Então, a presença desse órgão, ela era muito cotidiana para o espectador brasileiro, né? No caso do cinema, eu acho que dá para a gente pensar na ditadura militar, na censura... Começou o vento de novo. Na censura ao cinema na ditadura militar, eu acho que dá para a gente pensar como parte desse conjunto de expressões artísticas, né? Porque todas estavam ali debaixo desse guarda-chuva da divisão de censura de diversões públicas. Eram censuradas segundo as mesmas leis, né? Segundo os mesmos pressupostos. Mas eu acho que dá para a gente observar que o cinema, ele vai aos poucos, ao longo da década, final dos anos 60 e da década de 70, principalmente na sua dimensão política, né? Dos discursos políticos veiculados nos filmes e que poderiam gerar algum tipo de atrito com a censura, o cinema vai perdendo um pouco do protagonismo diante do avanço da televisão, né? A televisão vai se tornar, ao longo dos anos 70, principalmente, a maior preocupação da censura, né? E é fácil a gente entender isso porque a televisão, ela tem essa dimensão de penetrar nas casas das pessoas, né? Então, é mais difícil você exercer um controle do que as pessoas estão assistindo, né? E também esse é um momento, né? Em que você tem, de fato, uma popularização da televisão no Brasil, ali ao longo dos anos 70, né? Uma ampliação do acesso à televisão como um bem mesmo de consumo, né? Então, o cinema acho que ele vai perdendo um pouco desse protagonismo no sentido de ser a maior preocupação da censura. Mas, claro, continua existindo, né? Muitos... Um número razoável aí de filmes foi proibido, principalmente ali no período da vigência do AI-5, né? Ali da partida do final dos anos 60 e até o final dos anos 60 até o final dos anos 70, né? A gente tem um conjunto significativo aí de filmes tanto brasileiros quanto estrangeiros, né? Que vão ficar proibidos pela DCDP e que vão ser liberados a partir ali de 79 quando começa um processo de flexibilização da censura que não é linear, que também tem idas e vindas. Eu venho estudando isso no pós-doutorado, mas que é importante e que de fato significa ali um certo afrouxamento dessa atuação censória, né? Tô falando aqui principalmente, né? Em 79 ocorre a regulamentação do Conselho Superior de Censura, que era um órgão de recurso, né? Uma instância de recurso criada por uma lei de 68, mas que ele não foi regulamentado imediatamente, até porque logo depois, menos de um mês depois da aprovação dessa lei veio o AI-5 e ele vai ser regulamentado só mais ou menos 10 anos depois, né? E aí esse órgão de recurso, como ele é composto por representantes tanto do Estado quanto da sociedade civil, ele acaba tendo ali uma brecha, abrindo uma brecha maior para que essas obras sejam liberadas, né? Que algumas dessas obras proibidas sejam liberadas e ao mesmo tempo a gente vivia ali, né? A partir de 79 também com o fim da vigência do próprio AI-5, né? Era de fato um momento de flexibilização, de abertura política, né? E de flexibilização da repressão da ditadura. E aí o cinema vai se beneficiar disso, né? Mas ao mesmo tempo, é interessante, né? Essa questão da produção cinematográfica brasileira no período da ditadura porque é um pouco paradoxal, né? Se a gente for pensar o quanto o cinema brasileiro viveu uma espécie de boom de produção exatamente nesse período em que existia uma forte repressão por parte do Estado, né? Em que existia uma atuação sensória bastante significativa, né? A década de 70 principalmente que é justamente esse período de vigência do AI-5, né? A década toda praticamente o AI-5 está ali funcionando, né? E é o período em que você tem, por exemplo, ao mesmo tempo, né? O boom da produção da chamada porno chanchada, né? Da produção de filmes ali principalmente na boca do lixo em São Paulo, né? E aí você tem um número crescente ao longo da década de filmes de forte apelo popular que vão gerar bilheterias enormes, né? Vão ser grandes sucessos de bilheteria muitos desses filmes e filmes baratos feitos realmente numa lógica industrial apesar de serem todos muito baratos feitos ali por pequenos escritórios produtores ali improvisados, né? Mas que investiam o pouco dinheiro que tinham às vezes na produção de um filme buscando um lucro fácil, né? E muitos vão conseguir e essa produção ela vai dinamizar muito ali a economia daquela região de São Paulo durante um certo tempo, né? E ao mesmo tempo paralelamente a isso a gente tem a época áurea da Embra Filme, né? Que é a empresa estatal criada durante a ditadura militar criada em 69 ampliada em meados da década de 70 presidida pelo Roberto Farias que eu estudo que eu estudei no doutorado, né? Ao longo do governo Geisel, né? Entre 74 e 79 ele é o presidente da Embra Filme e justamente nesse período a Embra Filme ela vai viver o seu momento de apogeu, né? Assim, ela vai produzir e coproduzir muitos filmes muitos desses filmes vão ter uma uma entrada bastante significativa no mercado cinematográfico brasileiro inclusive competindo com produtos estrangeiros, né? Com filme americano que era, claro, né? Já naquela época o principal produto que ocupava esse mercado cinematográfico e ao mesmo tempo a Embra Filme vai criar uma série de leis protecionistas ali também que vão ajudar o filme brasileiro a ocupar esse espaço ali no mercado, né? Então é interessante, né? é um pouco paradoxal mas eu acho que é um paradoxo que também é muito recorrente quando a gente olha com atenção para esse período da ditadura militar, né? A ditadura militar ela não era monolítica, né? Ela não era uma coisa só e ela era bastante complexa portanto, né? Existem muitos casos de filmes inclusive o Para a Frente Brasil é um desses casos de filmes que foram coproduzidos, né? tiveram algum tipo de financiamento por parte da Embra Filme que era um órgão do Estado e que foram proibidos pela censura que era um outro órgão do mesmo Estado, né? Então o que mostra como que essa ditadura ela não era ela era plural ali dentro, né? Assim, existia ali muitas muitas tensões muitas disputas dentro do próprio Estado durante o período da ditadura militar Fiz graduação em História na Universidade Federal de Juiz de Fora e depois mestrado e doutorado na Universidade Federal Fluminense A minha trajetória de pesquisa ela apesar de ter sido toda feita em programa né? Uma graduação em História em programas de pós-graduação em História ela foi atravessada pela temática do cinema, né? Por uma interdisciplinaridade com o campo do cinema Então eu sempre desenvolvi pesquisas relacionadas à história do cinema mais especificamente a história do cinema brasileiro durante a ditadura militar né? E esse foi um interesse desenvolvido ainda na graduação depois aprimorado um pouco mais no mestrado nesses dois momentos eu desenvolvi pesquisas que eram estavam ali interligadas né? A pesquisa do mestrado dando continuidade a que eu tinha começado na graduação que era uma pesquisa sobre as relações entre o cinema novo e o tropicalismo no final dos anos 60 e trabalhando especificamente com o filme Macunaíma do diretor Joaquim Pedro de Andrade mas posteriormente eu desloquei um pouco o meu campo de interesses claro que permanecendo nessa nessa área da história do cinema permanecendo no período da ditadura militar mas eu passei a me interessar mais pelo cinema do final da ditadura militar ali do período da virada dos anos 70 para os anos 80 com um foco mais específico num cinema de temática abertamente política e muito por conta do trabalho de orientação também no doutorado da professora Denise Hollenberg que foi minha orientadora no doutorado e naquele momento ela estava desenvolvendo uma série de pesquisas sobre a multiplicidade de comportamentos sociais em regimes autoritários o que inclusive se desdobrou em algumas obras que são até hoje bastante importantes como aquela coletânea a construção social dos regimes autoritários eu acabei portanto desenvolvendo no doutorado uma pesquisa que manteve algum caminho de diálogo com essas pesquisas que a Denise Hollenberg já desenvolvia mas também ao mesmo tempo me mantendo nesse campo da história do cinema e do cinema na ditadura militar então eu acabei desenvolvendo no doutorado uma pesquisa sobre o filme para frente Brasil e a trajetória profissional do seu diretor o Roberto Farias que é um diretor que era um diretor de cinema que tinha uma que manteve relações políticas bastante ambíguas acho que dá para a gente definir dessa forma com a ditadura militar ao longo das décadas de 70 e 80 então eu acabei elegendo essa figura do Roberto Farias como um personagem que me permitia acessar esses comportamentos complexos esses comportamentos que nem sempre a gente consegue localizar facilmente no campo da resistência ou da colaboração com um determinado regime autoritário mas ao mesmo tempo eu acho que é importante destacar isso porque isso é muito central na minha trajetória como pesquisador apesar desse interesse pela figura do Roberto Farias apesar desse olhar claro que buscou estar sempre atento às características desse período da ditadura militar mas eu sempre busquei nas minhas pesquisas e isso foi se acentuando também com o passar do tempo com o caminhar dessas pesquisas eu sempre busquei privilegiar a análise fílmica e aí isso tem muito a ver justamente com essa interdisciplinaridade que eu comentei anteriormente dessa relação com o campo do cinema com o campo da teoria do cinema com o campo dos estudos de cinema então os meus trabalhos eles claro consideram todos esses elementos contextuais trata esses elementos como importantes incorpora uma série de discussões políticas que são desenvolvidas no campo propriamente historiográfico mas também busca trazer para dentro da história para dentro do trabalho dos historiadores que pretendem tomar o cinema como objeto esse protagonismo do filme esse protagonismo da obra esse protagonismo essa importância da análise fílmica então por exemplo o meu trabalho de doutorado sobre o Para a Frente Brasil ele tem o Para a Frente Brasil de fato como o objeto central por mais que eu caminhe para outros lados em muitos momentos do trabalho por mais que eu busque compreender por exemplo essa trajetória profissional do Roberto Farias e aí considere outros filmes dele considere a atuação dele junto ao Estado por exemplo ao longo da década de 70 analise o processo de censura do Para a Frente Brasil mas eu estou sempre retornando ao filme sempre retornando a narrativa fílmica justamente para entender como esses muitos elementos externos também se manifestam ali dentro dessa narrativa do Para a Frente Brasil